Se você quer fazer o seu site posicionar no Google, se você quer melhorar o seu tráfego orgânico, se você está rodando uma estratégia de inbound marketing e depende de mais tráfego chegando no seu site, ou se você já produz qualquer tipo de conteúdo dentro de uma estratégia de marketing de conteúdo e quer melhorar os seus rankings orgânicos e trazer mais tráfego para o seu site, vamos falar agora sobre cinco tipos de conteúdo que vão bombar no Google em 2017. Esse material foi produzido em parceria entre a SEMrush, que é uma ferramenta para você descobrir, monitorar palavras-chave, monitorar o SEO do seu site, analisar o site dos seus concorrentes e descobrir oportunidades para produzir conteúdo e ranquear trazendo o tráfego orgânico do Google, do Bing e de outros buscadores, e pela nova escola de marketing, que é uma escola com uma pegada de marketing digital já voltada para o século XXI, analisando as novas ferramentas e tecnologias que surgiram nesse século, baseado em toda a estrutura de marketing tradicional que já existia, só que aplicando esses conceitos de marketing dentro do mundo digital. Você pode baixar o e-book que complementa o material desse vídeo, nessa URL aqui, bit.ly barra conteúdo Google 2017. Esse e-book é gratuito, oferecido pela SEMrush e pela nova escola de marketing. O link desse e-book está aqui embaixo também, na URL do vídeo. É só clicar aí lá e baixar o seu e-book, complementando as informações que você vai ver nesse vídeo. Meu nome é Rafael Rez, eu sou o fundador da nova escola de marketing, autor do livro Marketing de Conteúdo à Moeda do Século XXI, que foi lançado no RD Summit 2016, dia 3 e 4 de novembro, lá em Florianópolis. Em 90 dias, a gente vendeu 3 mil cópias desse livro. Ele ficou por 11 semanas como o mais vendido na categoria Marketing e Vendas da Amazon no Brasil. Eu tenho MBA em Marketing pela Fundação Getúlio Vargas em 2013, sou fundador da consultoria de marketing digital Web Estratégica. Esse ano, completo 20 anos de carreira, trabalho com internet desde 1997, portanto, 20 anos trabalhando e vivendo só disso. E hoje eu dou aula em várias pós-graduações e MBAs no Brasil, dê aula na HSM Educação, no Iladec, na Faculdade Camburi, na Febra Corp, na Izanque, na Alfa, em Goiânia, na SPM, no INSPER, nos cursos de extensão. Esse material está baseado nas mudanças que o Google fez desde 2011 e 2012, com os algoritmos Panda e Pinguim, que todo mundo já ouviu falar, e também em estratégias de marketing de conteúdo, que estão funcionando agora, 2016, 2017, que você pode aplicar no seu negócio. Eu vou te mostrar exemplos claros de como fazer isso. A pesquisa da Serpa IQ foi divulgada a primeira vez em 2012, esse gráfico está lá no e-book também, e ela mostra claramente que as três posições que ocupam o topo do Google têm, em média, 2.400 palavras de conteúdo. Então, geralmente, são artigos, são posts, são materiais que têm, em média, 2.400 palavras. Às vezes, algum post longo, mais longo que o primeiro, pode estar ocupando a segunda posição. Logicamente, essa não é a única variável. Existe a força do domínio, existe o tempo que esse conteúdo está publicado, existe o número de compartilhamentos que ele recebe, existe o número de links que ele tem, e uma série de outros fatores. Mas o objetivo aqui não é a gente falar de SEO, é a gente falar de conteúdo. Então, a gente baseou as nossas sugestões nessa pesquisa da Serpa IQ, que mostrou que conteúdos longos, também conhecidos como hard content, têm ranqueado melhor no Google, têm trazido mais resultados, têm gerado mais conversões para quem tem a estratégia, a paciência e o comprometimento de gerar conteúdos mais longos. O primeiro formato de conteúdo que eu quero te mostrar aqui são os skyscraping posts, que são aqueles posts gigantescos, como esse que está ilustrado aí à sua direita no vídeo. O que são skyscraping posts? Skyscraping são aqueles edifícios gigantes, os arranha-céus. Quando você olha debaixo da calçada, parece que ele está arranhando o céu de tão alto que ele é. Então, é uma alusão a uma página de conteúdo muito longa, com muita rolagem, que você tem que ir descendo e lendo e se aprofundando nesse conteúdo. Os skyscraping posts são posts muito aprofundados, muito detalhados, que vão a fundo sobre um determinado assunto, cobrindo vários tópicos e fazendo com que uma pessoa leiga consiga se aprofundar ou descobrir que é um determinado tema. Uma pessoa que tem um conteúdo intermediário também possa se aprofundar e retomar alguns conceitos e alguma pessoa que já tem um conteúdo bem avançado, um conhecimento bem amplo sobre um determinado assunto, possa se especializar em um tópico, em um detalhe. Então, o skyscraping post busca cobrir os três tipos de audiência, o iniciante, o intermediário e o avançado, e ao mesmo tempo busca reunir alguma profundidade nesse conteúdo, abordando aí um tamanho de texto em torno de 2.000, 2.500 palavras. O normal no Brasil, a gente vê uma produção entre 1.000 e 1.200 palavras, mas isso logicamente vai variar de acordo com o tópico, de acordo com a audiência, de acordo com o objetivo do post. Mas, conteúdo longo, ilustrado com várias imagens, por isso que no ícone aqui a gente coloca uma imagem de abertura grande, e pelo menos outras duas ilustrando o conteúdo, sempre vai ajudar o seu leitor, o seu consumidor, o seu cliente potencial a entender melhor sobre o assunto para daí poder gerar uma conversão para o seu negócio. Em termos de imagens, o que o Google considera para a indexação de uma imagem é ela ter pelo menos 60.000 pixels diária. Isso significa que ela tem que ter, no mínimo, 300 por 200 pixels. Claro que a maior parte das imagens que a gente vê nos postos hoje em dia é maior do que isso. Vamos lá para o exemplo prático. Vamos ver um skyscraping post. Estou aqui no site minhavida.com.br numa página falando sobre escoliose, que é um problema de coluna bastante comum, é uma palavra-chave que no Brasil tem em torno de 30 a 33 mil buscas por mês. Então a gente vê que o post já abre com três abordagens que são interessantes para o público-alvo. Escoliose, sintomas, tratamentos e causas. É tudo que você, como paciente, que tem dor na coluna e que acha que pode ter uma escoliose, quando faz uma busca no Google pela palavra escoliose, quer saber. Você quer saber se os sintomas batem com aqueles que você está sentindo, você quer saber quais são os tratamentos possíveis e você quer saber o que é que causa a escoliose. Então vamos lá, dá uma olhadinha rápida no artigo. Ele abre lá com o que é a escoliose, depois ele define os tipos de escoliose, as causas possíveis, repara que o texto tem uma letra grande e de fácil leitura, então isso facilita muito, principalmente quando você tem um público-alvo de uma idade já um pouco mais avançada que provavelmente usa óculos ou tem dificuldade de leitura ou então está usando um dispositivo pequeno como um iPad, um notebook de, sei lá, 13 polegadas, 12 polegadas, e aí você com uma letra maior facilita a leitura dessa pessoa. Fatores de risco para a escoliose, aí ele dá uma quebra no artigo aqui, põe lá os sintomas com um pouco mais de detalhamento, então você vê que ele repete a abordagem sintomática. Diagnóstico e exames, sempre orientação, por ser um conteúdo médico, de procurar um médico, na consulta, o que você pode perguntar para o médico e o diagnóstico da escoliose, o que o médico provavelmente vai te pedir, teste de imagem, raio-x, tomografia computadorizada ou ressonância, dependendo da gravidade do caso. Tratamento e cuidado, aí passa por uma abertura do tópico, coletes, cirurgia, e depois ele troca, tem mais tratamentos, você vê que eles não abordaram tudo no conteúdo, prognóstico, que é o diagnóstico e análise da situação que você tem, o prognóstico é a previsão do que pode acontecer com você. Aborda ali complicações, expectativas, prevenção, perguntas frequentes e depois fontes e referências. No final, esse skyscraping post ainda traz outros posts relacionados, trate a escoliose com exercícios físicos, conheça os principais tipos de desvio postural e a escoliose pode comprometer a capacidade pulmonar. Então, você vê que é um conteúdo bastante amplo, bastante detalhado, com um volume de texto e de palavras-chave bem distribuído, abordando as três etapas que um paciente mais poderia ter dúvidas. Então, esse é o formato do skyscraping post. É um post longo e super detalhado. Vamos para o nosso segundo formato de post mais comum, que são os roundup posts. O que são roundup posts? São posts em que você reúne especialistas falando sobre um determinado assunto. Geralmente, você vai definir um tema que é de interesse popular, um tópico que as pessoas têm muito interesse em saber, ou que pode ser polêmico, ou que pode ter um alto poder de compartilhamento, ou que gera muita curiosidade. E aí, você vai entrevistar vários especialistas reunindo a opinião deles e trazendo tudo isso para uma única página. Então, aqui tem um outro ícone, uma ilustração mostrando, geralmente, como é que a estrutura de um post desse, você põe lá a imagem do especialista, o nome, a empresa dele, para que as pessoas o reconheçam e põe um trecho do conteúdo dele. Reunindo todo esse conteúdo, você vai ter uma colaboração bastante grande. Vamos chutar que cada especialista te mande 100 a 200 palavras de conteúdo no depoimento dele. Isso vai dar um parágrafo, eventualmente, dois. Então, vamos arredondar lá para as 200 palavras. se eu tiver 20 especialistas, eu tenho 20 vezes 200. Eu tenho 4 mil palavras em um post. O que, logicamente, vai dar um conteúdo bem longo, bem denso, e se você souber construir o título, a URL, e conseguir que esses especialistas te ajudem a divulgar e também gerem links para esse post, vai aumentar muito o seu potencial de ranqueamento para esse assunto, a densidade de conteúdo dentro do seu site, e o reconhecimento da sua marca sobre este tópico. Então, vamos lá para o exemplo. Eu tenho aqui, na segunda aba selecionada, um post da Sunrush publicado agora, em dezembro de 2016, sobre tendências de marketing digital para 2017. O timing perfeito, publicado no final do ano, no primeiro terço de dezembro, no site da Resultados Digitais, que é um dos maiores sites de marketing digital no Brasil, e falando sobre tendências para 2017. Então, eu tenho lá um título bem chamativo, 20 especialistas falam sobre as principais tendências de marketing para 2017. Sunrush entrevistou 20 referências em marketing digital, trouxe as principais tendências nas áreas de e-mail marketing, marketing de conteúdo, SEO, relações públicas, social media e e-commerce. Confira. Então, você tem um título otimizado, uma URL otimizada, um visual bastante simples do post para facilitar o reconhecimento das pessoas e 2.800 compartilhamentos desse conteúdo, o que aumenta muito os sinais sociais. Está aqui a estrutura do post, bem parecida com aquela ilustração. No tópico, o e-mail marketing, tem um depoimento aqui do John Viana, depois tem um do Rodolfo Benetti, a Sarah Zimmerman, Pedro Renan, o Rodrigo Nogueira, grande, o Rodrigão lá de Floripa, depois muda o tópico, vai para a RP Social Media, Rafael Lassans, John Martin, Sarah Zimmerman, Carlos Miller, Felipe Espina, grande Espina, depois em SEO, Felipe Bazon, John Martin de novo, a Maria da própria Sam Rush, o Rafael de novo, o Leandro Vieira lá da PIC, o Imamura, o Will Trenin, Denis Andrade, Carlos Miller novamente, Rodolfo Benetti novamente. Em marketing de conteúdo, estou eu ali, Rafael Reis, o Benetti, Miguel Brandão e por aí vai. Já deu para entender como é que é a estrutura. Você tem sempre um pequeno destaque aqui para o especialista, um link, aqui não é nem o link, é só o URL do LinkedIn de cada um, o ideal seria que você tivesse o link e a pessoa pudesse clicar aqui e ir lá para o LinkedIn para entrar em contato com esse profissional e você tem aqui o conteúdo sugerido por cada um deles. Então, isso é um Roundup Post. Pode ver que eu ainda estou em dois terços do post. Se eu continuar rolando, eu tenho aqui várias outras citações. Aqui embaixo, isso gerou nove comentários, então gera alguma interação, mas o dado interessante está aqui, 2.800 compartilhamentos deste conteúdo. Esse é o Roundup Post. Vamos voltar lá e vamos para o nosso próximo formato de conteúdo. Os MasterPosts são posts que reúnem uma quantidade grande de material sobre um determinado assunto. Eles poderiam ser entendidos também como um post índice ou como um post de referência ou como um post inicial para você saber sobre um determinado assunto. Então, o que é o MasterPost? Ele tem um pequeno resumo sobre um assunto e a ideia dele é ser um ancoradouro de outros conteúdos. Então, você vai colocar link para outros materiais que você tem como se fosse uma biblioteca, um índice, um sumário, como algumas pessoas gostam de chamar. Enfim, você reúne vários tipos de conteúdos que você já fez, vários tipos de posts, de artigos, de e-books, de treinamentos, enfim, dentro de um único post com o objetivo de divulgar este único conteúdo como um MasterPost, geralmente um conteúdo bem grande, e aí gerar tráfego para outros conteúdos de referência dentro daquele determinado assunto. Eu destaquei aqui um material da Unbounce, esse material que eu destaquei está em inglês, mas é um MasterPost bem legal, 10 artigos essenciais sobre conversão. Então, tem aqui uma pequena introdução no post, você vê que não é nada demais, e depois ele faz um resumo sobre cada um. tem um link aqui para o programa de reabilitação de 12 passos para fazer a sua landing page, que é um infográfico. Os 7 segredos de conversão em social media, que também é um infográfico. Projetando para a conversão, 8 técnicas visuais para focar a atenção nas suas landing pages. Isso aqui parece ser um artigo. Depois, a arte da conversão, um parágrafo simples para descrever o conceito e o propósito da conversão. O que acontece depois? Estratégias de pós-conversão e lead generation para landing pages. E por aí vai. 101 dicas de otimização de landing pages. Isso aqui provavelmente é um e-book. 544 dicas de otimização de conversão. 544. Meu Deus, quem reuniu isso deve ter sérios problemas de confinência social. E aqui, ele vai colocando vários outros materiais. No final, tem um artigo bônus, que é mais um infográfico. Landing pages para pay-per-click, para quem faz anúncio em mídia paga. Basicamente, em custo-per-click lá no Google AdWords. E aí, por fim, do MasterPost, você tem aqui um perfil do Olly Gardner, que é cofundador lá da Unbounce, que é um cara especialista em landing pages. Fundou uma ferramenta de fazer landing pages. E esse é um MasterPost. É um post reunindo vários materiais. Ao invés de você linkar material para material, você divulga esse MasterPost e gera o tráfego para ele. Isso tem um alto poder de compartilhamento. Isso também é muito comum de acontecer em... Esse caso da Unbounce é um blog, mas é muito comum de acontecer em Tumblrs. O pessoal do Tumblr faz bastante MasterPost. E também é comum você utilizar no YouTube, por exemplo, uma playlist. E aí, você embeda essa playlist num MasterPost. E você consegue gerar tráfego para dois formatos de conteúdo. O conteúdo em texto e o conteúdo em vídeo. Vamos para o nosso próximo formato, um formato que eu adoro e que facilita muito as conversões, que são os cases. Um case, ou um estudo de caso, geralmente é um material analisando uma determinada situação. Então, você vai ter um case de uma empresa. Esse case tem a análise de tudo o que aconteceu. Ele pode ter gráficos também mostrando o avanço daquela determinada situação. E ele pode ter um call to action para fazer com que o lead, com que o leitor, com que o cliente potencial que está lendo esse case entre em contato para pedir mais informações ou para conhecer a sua solução. Então, isso é muito útil para empresas de software, isso é extremamente útil para empresas de consultoria, isso é extremamente útil para quem vende serviços. Por quê? Porque é você mostrar efetivamente aquilo que você faz de bom. Não é só contar o milagre, mas é mostrar como é que o santo fez o milagre. Não é só matar a cobra, mas é mostrar o pau também. Então, é você ir lá e provar que você é bom naquilo que você faz. Vou mostrar um exemplo, como eu estou fazendo em todos os casos, dos meus grandes amigos, Felipe Reis e Rafael Damasceno, lá da Supersonic de Belo Horizonte. Eles têm aqui no site deles uma aba chamada Resultados, você pode vir aqui dentro em Clientes e Resultados, e você vai acessar todos os cases do pessoal da Supersonic, que é uma empresa especializada em otimização de conversões. Olha o case deles, como é que abre. Como uma das maiores imobiliárias do Brasil aumentou a taxa de conversão do seu site em 604%. Veja esse estudo de caso completo e aprenda algumas das técnicas que aplicamos no site da Casa Mineira para setuplicar a taxa de conversão de visitantes em contatos efetivos. Setuplicar também significa em português para Legos aumentar sete vezes. Eu preferiria escrever aumentar sete vezes aqui. Então, ele tem aqui, quais eram os problemas que aconteciam no site da Casa Mineira, as hipóteses que eles levantaram. Depois, qual foi a metodologia que eles utilizaram para resolver este problema. Na sequência, como eles aplicaram esta metodologia para que o problema da Casa Mineira fosse resolvido. Repara que eles usam prints para demonstrar o ponto de vista deles, que eles destacam alguns pontos dentro do site, continuam aqui como o problema foi resolvido. Então, esse é um aspecto bem forte de um case, é você mostrar efetivamente como foi. Aí, pula aqui um pop-up para você cadastrar o seu e-mail e receber novos cases. Obrigado, por isso que eu já sou cadastrado. Tornando a página de imóveis mais eficiente, ele continua detalhando como é que ele fez. Ele usa aqui também um call to action bem efetivo. E no final, ele comenta, isso é essencial em um case, os resultados alcançados. Então, um case, você vai ver isso no e-book lá, no link que eu passei no comecinho do vídeo, vou passar de novo agora no final, a estrutura de um case é sempre baseada em antes, solução oferecida e resultados acontecidos depois. E aí, tem o call to action deles aqui. Você também precisa aumentar as conversões de algum site, entre em contato conosco preenchendo este formulário ou veja mais estudos de caso. E aí, ele puxa aqui outros estudos de caso para as pessoas conhecerem. Então, esse é um ótimo exemplo de case. Se você quiser estudar mais sobre otimização de conversões ou quiser ler bons cases e aprender muito sobre marketing digital, analisa lá todos os cases do pessoal da Supersonic. Eles são realmente os caras mais fodões em língua portuguesa neste assunto. Admiro muito esses dois caras e toda a equipe deles. Vamos então para o nosso último tipo de conteúdo para bombar no Google em 2017, o data-driven content. o que é data-driven? É um termo em inglês que pode ser traduzido como marketing por dados, mas em inglês a gente sempre soa mais inteligente do que de fato é. É você utilizar os dados que você já coleta sobre o seu site, sobre os seus consumidores, sobre os seus clientes potenciais para gerar conteúdo orientado por estes dados. Então, você vai descobrir quais são as páginas que essas pessoas ficam mais tempo, você vai descobrir quais são os assuntos que interação mais a elas, você vai descobrir quais as palavras-chave que elas buscam, você vai descobrir quais as dúvidas elas têm, quais objeções elas têm para comprar de você e você vai construir conteúdo orientado por estes dados. A gente fez um caso desse para a superlogica.com Esse case está super detalhado no meu livro, eu vou falar do livro no final desse vídeo aqui, mas eu quero mostrar este boom que aconteceu aqui com autorização do pessoal da Superlógica, eu já mostro o post para você, o que aconteceu? Mudou a legislação para emissão de boletos bancários no Brasil. Em 2016, a Federação de Bancos avisou que os boletos sem registro deixariam de existir no final do ano. Como tudo no Brasil, depois que as pessoas mudam, a data também muda, então você tinha que ter kit de primeiros socorros no seu carro, depois não tinha mais. Você tinha que ter extintor no seu carro, depois não tinha mais. Então, o boleto bancário foi a mesma coisa. Os bancos avisaram lá no começo do ano que o boleto sem registro ia acabar no final de 2016. A gente identificou o comportamento das pessoas e percebeu que elas iam para o Google buscar o fim do boleto sem registro, fim do boleto, porque o boleto sem registro vai acabar. E o que a gente fez lá no site da Superlógica? A gente desenvolveu um super post assinado por um dos sócios da empresa, o Carlos Moura, um cara, gente finíssima, falando sobre o fim do boleto sem registro. Então, olha aqui o tamanho e o detalhamento deste conteúdo. Atualização importante, quando a Febraban mudou a data, ele veio aqui e atualizou, fez um novo post falando sobre a data que foi adiada para julho de 2017. Então, no Brasil, tudo que o ano chega o prazo, a gente dá um jeito de enrolar um pouco mais. Entenda sobre a plataforma da Febraban e o boleto com registro. foi explicando tudo. O próximo passo é acabar com o boleto físico. Então, logo, logo no Brasil a gente só vai ter boleto online. Como ficam os boletos sem registro? Aí tem um call to action aqui no meio do post. Boleto com registro é R$ 2,50? Pague apenas pela liquidação. Saiba mais. E aí você se cadastra no site, recebe um contato da equipe comercial e pode utilizar o ERP da Superlógica para emitir os seus boletos com recorrência. O que esperar com o fim do boleto sem registro? Repara que ele vai detalhando tudo e vai colocando em tópicos para facilitar a leitura das pessoas. Tarifas cobradas por bancos para carteira com registro. Boleto com registro e sem registro no Superlógica. Aqui ele faz um pouquinho da propaganda dele e diz que o sistema dele é utilizado por 4 mil empresas. A diferença entre boleto sem registro e boleto com registro. A solução mais prática e conveniente. E vai detalhando. Aqui no final do post, 31 comentários. lá em cima se a gente for olhar os dados sociais aqui no botãozinho não está aparecendo o dado mas eu já vou mostrar para você um outro post. Então o que aconteceu? A partir do momento que esse post foi publicado ele foi atualizado aqui em 18 de setembro de 2016 mas ele foi publicado lá no comecinho do ano no final de fevereiro início de março esse post foi divulgado na fanpage da Superlógica que tem 85 mil fãs ele foi compartilhado por milhares de pessoas foi lido neste mês aqui por mais de 22 mil pessoas e ele gerou por mês em média 10 mil acessos a este post. Por quê? Porque ao longo do ano a gente sabia que todas as empresas no Brasil que trabalham com emissão de boleto principalmente o sem registro teriam interesse e iriam no Google procurar por fim do boleto fim do boleto sem registro carteira de boleto sem registro e precisariam atualizar os seus sistemas utilizando um sistema que permitisse fazer essa emissão de uma nova forma da forma como os bancos mudaram. Olha aqui o número de compartilhamentos que esse post recebeu ele está aqui a data de publicação 18 de fevereiro de 2016 8,8 mil compartilhamentos no Facebook mais de 104 shares compartilhamentos no LinkedIn no Twitter apenas 8 muito pouca gente no Brasil usa o Twitter e no Google Plus que é aquela rede social que os funcionários do Google usam também apenas 5 compartilhamentos mas no total a gente está falando aqui de quase 9 mil compartilhamentos desse post porque é um assunto que interessa muitas empresas então qual foi o processo foi utilizar os dados já coletados pela super lógica entender o comportamento desse cliente e desenvolver um skyscraping post super detalhado sobre o fim do boleto sem registro depois esse post foi otimizado para o Google o título dele foi pensado para atrair a atenção das pessoas e gerar compartilhamento nas redes sociais e ele gerou um resultado tremendo para a empresa não só um boom quando ele foi compartilhado mas também uma visitação recorrente ao longo do ano porque isso era um assunto de interesse de várias empresas então esse é o data-driven content é o conteúdo baseado em dados que você coleta sobre a sua audiência para você saber mais sobre como produzir cada um desses tipos de conteúdo eu já passei a sua URL no começo do vídeo estou passando de novo bit.ly barra conteúdo Google 2017 você vai cair nessa página aqui vai poder se cadastrar ali rapidinho e baixar o e-book com os detalhes sobre como produzir cada um destes conteúdos e se você gosta de estudar sobre marketing de conteúdo eu sugiro você acessá-la a amazon.com.br e procurar pelo livro marketing de conteúdo a moeda do século 21 com 3 mil exemplares vendidos nos primeiros 90 dias de lançamento do livro 11 semanas como o mais vendido de marketing e vendas da Amazon e um livro de 400 páginas passando por todo o framework por todo o processo de marketing de conteúdo ajudando empresários empreendedores e profissionais de marketing a utilizar a estratégia de marketing de conteúdo nos seus próprios negócios eu sou Rafael Reis em nome da nova escola de marketing e da Samrush eu agradeço você que assistiu esse vídeo até o final te peço para compartilhar com os seus amigos se você achou esse vídeo interessante e se você gostar do nosso e-book também compartilha ele nas redes sociais recomenda por e-mail para os seus amigos e faça com que esse conhecimento chegue a mais pessoas que se interessam por marketing digital para que elas possam produzir conteúdo bem feito orientado por dados e direcionado para resultados para trazer mais audiência orgânica do Google e fazer o seu site bombar no Google ao longo de 2017 e espero que por muitos anos à frente agradeço a você que ficou aqui até o final deixe o seu comentário nesse vídeo se você estiver assistindo ele no YouTube e muito obrigado mais uma vez pela sua audiência e pela sua paciência um abraço e até o próximo